Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou responder uma dúvida bem interessante que surgiu a partir do vídeo sobre a pesquisação. Se você não sabe o que é a pesquisação ou tem dúvida sobre a pesquisação, eu vou deixar aqui em cima no card e nas descrições do vídeo a indicação para você fazer a pesquisação, assim como no meu site, em que tem várias literaturas, várias aplicações práticas desse tipo de pesquisa para ajudar no seu trabalho. Bom, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e acesse a playlist de plantão de dúvidas. É muito importante. Várias dúvidas que eu recebo aqui no canal são dúvidas repetitivas, são dúvidas que já existe explicação. Então, por isso eu organizei uma playlist com um plantão de dúvidas para ajudar também no seu trabalho. E se você tem dúvidas sobre o seu TCC, se você está com problema na delimitação do tema, dos problemas, objetivos, da escolha do tema, deixa aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder lhe ajudar. Bom, e a dúvida vem da Ana Carolina e ela diz o seguinte. Ela assistiu o vídeo sobre a pesquisa ação e ela ficou refletindo sobre esse tipo de pesquisa e teve uma dúvida. O que eu poderia executar, por exemplo, usando a pesquisa ação na área da literatura, levando em consideração o contexto escolar? Bom, então, na realidade, é assim. A gente precisa partir de um problema. Então, necessariamente, na literatura... Não, a sugestão que eu vou dar é a seguinte. Você usar a literatura como uma ferramenta, como uma estratégia de desenvolvimento pedagógico, já que você quer falar sobre o contexto escolar. Então, eu vou imaginar um problema. Qual o problema? Os alunos não leem literatura. Os alunos não têm conhecimento sobre literatura. Eles acham que é chato, que é cansativo, que não agrega em nada, que não se aprende nada com isso. E aí, você vai fazer uma pesquisa ação, você vai fazer um experimento com uma determinada turma. E essa determinada turma, você vai trabalhar com ela ao longo de seis meses, por exemplo. Então, você vai fazer uma sondagem inicial, você vai verificar o que eles entendem por literatura, se é legal, se não é, se eles gostam, se eles não gostam, se é chato, se é bacana. Você vai fazer essa sondagem através de um questionário, através de conversas. Você vai fazer essa sondagem. Depois, você vai aplicar um método. Você vai aplicar uma teoria pedagógica. Você vai aplicar uma ação pedagógica para desenvolver a literatura, a experiência da literatura com esses alunos. Maravilha. Depois, o que você vai fazer? Depois que você aplicar essa experiência, depois que você aplicar essa ação, você vai fazer uma nova avaliação. Nessa nova avaliação, eles mudaram a postura a respeito da literatura? Eles mudaram as suas concepções a respeito da literatura? Então, você tem uma avaliação antes, uma ação e uma avaliação depois. E aí é onde você consegue construir a sua pesquisa usando a literatura no contexto escolar. Gostou da dica? Foi útil? Ajudou no seu trabalho? O que mais você está pensando a respeito disso? O que você pensa fazer no seu trabalho? Se você está com muito problema, se você está sem orientação, se você não sabe como começar, como pesquisar o seu trabalho, entre em contato comigo, me siga pelas redes sociais e não se esqueça que você pode ter a minha orientação e a orientação do professor Fábio pelo TCC Agora Vai. Vai ser assim um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo.